Fala galera, estamos aqui de Stegossauro filhote em uma épica manada, olha só o tamanho aqui Eita, nós estamos todos se reunindo aqui para uma migração possivelmente Olha a quantidade de meliantes Tá cheio de filhotinho aqui, tem amarga, tem denoxeiros, tem também triceratops, tem quentrossauro, Stegossauros E entre outras espécies, além claro também de vários filhotinhos Eu já estou aqui 100% alimentado, só estou passando no meio dos adultos aqui, eu tenho que tomar cuidado para não ser pisoteado Opa, com licença aí filhote, aí perfeito, olha esse cara aqui ó, gigantesco velho Mandar amizade para ele Aí cara, protege a gente aí Ih rapaz, começaram a se movimentar Eita nossa, vamos lá Começaram a andar aqui, só tem que cuidar para não se entalar aqui nessa mini ravina Aí ó, vamos passar aqui ó Pô, com licença aí Stegão Beleza Aí, estão se movimentando A gente tem que cuidar também para não ser esmagado aqui contra a pedra E o cara está vindo de ré aqui ó Está se achando poderoso Pronto, acho que eu vou ficar aqui na direita para falar a verdade Vamos seguindo por aqui E ficar visualizando também se vai ter algum ataque de predador Ó, tem uns filhotinhos ali correndo Falando em predador, tem um gigante ali ó A boca dele está sangrando cara Ele já efetuou um ataque aqui na frente ó Ó o cara ali Que que é isso velho Eita nossa Deitou Beleza, acho que ele não vai atacar Mas que susto Do nada Vamos sair correndo né Toda a velocidade aqui ó Felizmente tem água aqui para nós Está chegando mais herbívoros ali atrás Olha só a galera velho Tem um carnívoro ali tomando água Um alossauro Vamos deixar ele quieto Vamos ficar por aqui junto com os outros filhotinhos Aliás só tem um aqui Cadê os outros? Será que foram devorados? E o quentro está ameaçando ali o alossauro O cara estava tomando água de boa velho Relaxa aí Fica tranquilo Opa E os adultos aqui passam na frente da gente E não estão nem aí né Os caras pisoteiam Querem nem saber Vamos seguir aqui esse grandão E agora eu me perdi dos filhotes E esses que entrou o sauro aqui pequenininho Parecem até filhotes também né O que? O que foi que você disse? Doze segundos depois Caraca Saca só o que apareceu aqui velho Tem um gigalotossauro gigantesco Também tem um noviana Eita nossa Deu uma mordida no quentro Ih agora é séria a coisa O que? Agora é séria Olha o pequenininho coelho dali ó Ali oramos Ali oramos filhote Caraca estão cercando a gente Estão cercando Já deram uma rabada ali ó Nossa Olha o tamanho desses bichos Deram uma mordida ali no estego Não Vamos tentar atacar Vambora Vamos atrás O que? Aí deram uma rabada nele já Aê boa Eita nossa Estou no meio do caos aqui da loucura Olha o gigão Olha o gigão Nossa Quase tomei uma cabeçada Ia falecer agora Beleza Passando aqui Já deram umas ameaçadas Beleza Vamos seguir viagem Ali oramos ó Opa O alossauro aqui Caraca Está uma loucura agora velho Aí está dando rabada nele Boa Vamos chegar aqui E dar rabada também Toma Derrabada Aí ó Dei mais uma rabada Loucura Loucura Nossa está muito escuro aqui já Não dá para ver nada direito Aí pronto Pronto Agora a gente está mais Na cautela aqui Mais calminho E veio a Marga correndo aqui Ferido Nossa Coitado Começou a batalha ali Chegou um dragão Chegou todo mundo Ó Vamos derrubar aqui ó Ó Toma Aí Aí dei rabada nele Pronto Derrabada no dragão Quase Ai tomei 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 aqui Eu tô morrendo Eu tô morrendo Nossa Tô muito machucado Chegou dragão também Chegou todo mundo Ó Tão mordendo Vão derrubar ali Uma Marga Vai cair o coitado É Derrubaram ele Ó Já perdemos aqui Um herbívoro E Tão sampando Mordida A rodo né Ó o filhotinho aqui Olha isso Virou um bolor de Ai Nossa O Giga Se ele tivesse mordido Eu teria ido para além Mas pelo que parece Agora acalmou um pouquinho Já tava rolando Altos Battle Royales Aqui E olha o Giga machucadão Ali ó Parece eu também Aqui filhotinho da guerra Ó um outro aqui Ah já tem uma carcaça Ó Tão devorando a carcaça Beleza Vamos correr né Vamos aproveitar Que os carnívoros Deram a sua pausa Para a gente poder fugir Aí ó Realmente a manada Tá migrando agora Só tô vendo Um Carnotauro Lá na frente Mas eu acho Que vai rolar um descanso Tem ali também O Giganotossauro Do lado passando Vamos chegar aqui E comer Aí tá chegando aqui A manada Perfeito Alguns poucos Sobreviventes Mas ainda tem bastante Herbívoro E vamos deitar aqui ó Vamos recuperar Aí Ficar sentado aqui E esperar o resto chegar E pelo que parece Chegou até o Giganotossauro Do Dominion Aqui Ó o tamanho do cara Alto sangue na boca Mandar amizade pra ele Ó Tá indo pra lá O resto tá ameaçando ele Alguns mandaram amizade A gente não pode ficar pra trás Senão a gente vira alimento Né Vocês viram o que aconteceu ali Vamos indo aqui Ó Tá os Gigas ali Tem alguns que tão seguindo a gente ainda Opa Tentaram atacar ali ó Ó Deram uma mordida já Ó Tá passando Começou Novamente os ataques iniciaram Pelo menos desse dragão aí Ó Tá bem machucado Nossa Eu ia dar uma rabada agora Mas né Deixa quieto Já tô mordendo Nó Aquele ali vai pra vala Olha só Mas tá conseguindo revidar Pelo menos Deu ali algumas cabeçadas Vai cair galera É agora Queria pelo menos Dar uma rabada ali Pra participar Ó Ele tá vindo Já era Nossa Caco De rabada Que o cara De cabeçada na verdade Que o cara tomou Muito bom Parabéns time Quando eu achei Que ficaria calmo Agora que Teve aquela batalha Chegou mais alguns carnívoros ali Tem outro Giga deitado Tem o mesmo Alossauro Que tava seguindo a gente Lá no começo Ali em cima E tem o Uta Raptor Também ali ó Tentando dar alguma mordida Em filhote Esses caras Caraca Tem uma amarga aqui Machucadão Eu já tô Meio que recuperado Das feridas Não mas eu acho Que não vai rolar nada Não Eles só tão Manobrando aqui A manada Eu acho que eles querem Levar pra algum lugar Ou a manada A manada do nada Decidiu dobrar mesmo Porque era muito perigoso Ir pela esquerda Tinha um gigão ali ó Tem ainda um gigão Aí vamos subindo Ó o filhotinho aqui Tudo junto Aí galera Será que a gente Tá chegando na área Dos ninhos agora? É uma possibilidade Aí todo mundo Vai descansar finalmente Ó vamos indo aqui Opa Tem que cuidar pra não Né Pisar um no outro Pronto Sai correndo agora Aê Estamos chegando aqui No alto da montanha Aí pronto Consegui aqui ó Perfeito Mas tá tendo ataque Aqui também Ih já deram uma rabada Ali na terra Pra cegar o oponente Ali beleza Tô afastando ali o Uta Ok Ó ele ali ó Ó Vou dar uma rabada aqui Vem Uta Vem Aqui pra ti ó Ó Ó Tá dando mordida Ele acabou de dar um salto Ali por cima do quentro Saiu correndo Acho que ele quer só Aloprar mesmo Ih rapaz O giganotossauri aqui atrás Olha isso Do nada ele deu um ataque No amarga Já tomou ali Umas cabeçadas E rabada E tudo que é direito E ele tá indo atrás Do amarga Felizmente o amarga Foi pro meio da manada Ah não Faleceu lá Ih já era Perdemos aqui Mais um herbívoro Olha só que bonito Vou dar até um grito Aqui ó Aê Será que a gente conseguiu chegar? Ó a manada chegando aqui Ó que irado Bom galera Conseguimos aqui então Chegar na tão sonhada Área dos ninhos E eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações E os próximos vídeos Fomos atacados Por vários carnívoros Sobrevivemos também E o cara tá carregando Uma flor ali ó Uma marguinha Opa E aí Beleza? Perfeito Vamos deitar aqui Né? Já que o outro pessoal Tá chegando ainda E é isso aí Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau